Eu havia relatado sobre a questão da dona em base, esse aqui é um outro relógio, você pode observar que ele está cortado, aqui é na rua Anitta Baribaldi e simplesmente esse relógio está cortado, mas o serviço deles, da dona em base, ele é assim, aqui há uma penetração de água aqui dentro, dá para observar que aqui já tem muitos dias que foi cortado, e a água está infiltrando para baixo, então eles fazem um corte, mas não conseguem colocar alguma borracha de sonação para que a água fique parada, então fica esse vazamento, quando eu observar, a água, ela vai entrando para baixo, ela está fazendo a coração aí embaixo, para observar que é algo antigo, Então eles fazem um corte, eu conversei para o proprietário dessa casa, ele falou que eles fizeram um corte aqui e fica esse vazamento aqui, todos os cortes que a em base faz, ela deixa a sua marca, a marca de serviço de má qualidade, Por que é que não faz um corte perfeito? Por que é que não coloca a borracha de soldação para poder vedar o vazamento, que fica o vazamento aqui? Isso aqui é na rua Ibitiba, aqui, aliás, esse aqui, ele fica na rua Anitta Baribaldi, eles fizeram esse corte aqui aproximadamente uns 10 dias, E fica esse vazamento de água, e fica esse vazamento de água, pontinho aqui, essa localidade aqui, ela está localizada ao lado da escola Carequinha, aqui no Florais Leia, é um outro corte que eles fizeram, e fica a marca aí da Dona Embasa, serviço puro, Olha aqui ó, você pode observar aqui, chega a estar clusco ó, o chão chega a estar hundo, de tanto tempo, tem aproximadamente 10 dias que eles fizeram o corte, e está aí a sujeira de serviço porco da Dona Embasa, Fica meu repúdio, mais uma vez aqui, essa empresa, porca e serviço porco.